Just take me anywhere, take me anywhere, anywhere I'm waiting with you Hello, welcome to another vlog, another day here in Portugal Today is the last day, so I'm here with my sister in the car Hello, good morning And my mother is there, she's been there for years Parabéns! So, we're going to go to eat at Palhajes It's a restaurant that is like a fondue But my mother knows how it is How did you discover it? I already knew it But I was there So, the person who said that it was good Is a person of trust, right? Yes, exactly So, they had already suggested the sushi And it was super good So, now we're going to try this And look, we're ready to eat Because I think that it's always to go The only thing is the time that changed But it's not very cold Even so So, it's 11 degrees At this moment In the car I'll show you So, it's midnight So, it's midnight So, it's 11 degrees So, it's 11 degrees So, it's time Now we're going to go to Santo António And it's cold But, really And it's like I was going to talk to Pedro And now we're going to see And now we're going to see a vaga of frio in England And so At the end of the day And it's really cold And it's really cold And they gave us So, it's really cold So, you can see The heat of the heat That I'm going to see When I arrive So, it's good So, it's time to try Because I'm like And 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 I'm like So, it's like So, it's like So, that's it Let's go to Palhajes Look, it's there That green one That says Fondue That's the restaurant Who is from the zone? Look I didn't know I didn't know I didn't know It's there It's there I didn't know I didn't know I didn't know I didn't know I don't know I don't know So, there is At the hotel And they're That's not there No one Is there I don't know The hotel D The hotel The hotel Agora está bom para ir dormir a sesta agora, está tudo cheio, nem dá quase para respirar. Mas é assim, era muito bom, a gente pediu carne de javali, carne de secretos de porco preto e carne de frango. E então veio uma travessa enorme de batatas, que a gente pediu uma segunda. Somos malucas! Por causa da mãe que a mãe come imensa batata. E por causa dos molhos estavam bons. Ah, os molhos estavam muito bons. Mas uma variedade de 6 molhos, também muito bom. Depois, também veio com uma travessa enorme de frutas, trazia melão, laranja, kiwi, estava muito bom, mesmo muito bom. Agora ao jantar aqui no carro a gente não se consegue mexer. Ah, ainda comemos sobremesa. E ainda comemos sobremesa, um sundae de caramelo. Ainda tivemos essa coragem. Ainda a mãe estava a dizer, peçam um pacadão. Assim não, nem pensaram. Não dá, e ela ainda pediu um café. Eu já não fui ao café. Não, eu tive que ir ao café para ver se isto assentava. Então agora, mãe, de uma a cinco estrelas, quanto é que dás? Cinco. Tu? Mas vou ter que dar cinco. Estava tudo bom, os empregados de mesa eram super simpáticos, a comida era boa, o ambiente estava bom, a decoração do restaurante, isso tudo conta. Eu também dou cinco, estava muito fixe. Os empregados eram muito simpáticos, eram brasileiros, mas eram muito fixos, não eram? Era muito simpáticos. Portanto, cinco estrelas, não se esqueçam, se vocês vivem aqui perto ou se vivem aqui na área do Barreiro, venham ao Fundio em Palhares, porque, sério, vale a pena. Eu depois vou deixar os contatos aqui em baixo. E eu acabei de chegar de Lisboa. Estou assim um bocadinho para o despenteado e estou assim... A minha maquilhagem já não está grande coisa. Como vocês vêm, já está assim um bocadinho pós-borratada. E... Epá, mas eu tenho de cuidar com esta câmera, que ela agora vê-se muito bem. E então, pronto. Eu estou assim com um ar de cansado e tudo mais, porque, iá, eu estou com jet lag. E então é assim, pessoal. Eu fiz uma votação no Instagram, no Insta Stories. Se não me segues no Insta... Isto é cansaço. Se não me segues no Instagram, é Marisa Ferreira Blog. Já não tens mais desculpas para não me seguir, ok? É assim... Eu fiz lá uma votação a dizer... Eu já não sei para onde é que estou a apontar. Eu fiz lá uma votação a perguntar se vocês queriam que eu gravasse um vídeo a desfazer as malas. Porque eu fiz um vídeo a fazer as malas. Depois fiz todo o meu vlog lá... De todos os dias em Portugal. E agora pensei... Será que vocês querem ver-me a desfazer as malas? Porque... Eu trouxe imensa coisa. E... Houve coisas que ficaram lá. E que... Outras... Até tiveram que vir pelo correio. Portanto, é assim... Isto está assim um bocadinho pó agreste. Mas... Eu vou-vos mostrar então qual é que é assim a situação atual. Pessoal... É assim pessoal... A minha mala senhora. Que é esta aqui. Que eu comprei lá. Vocês viram. E é assim... Isto já não cabia aqui mais nada. Tinha aqui a câmara ainda. Tinha aqui o telemóvel e não sei o quê. Tipo isto não cabe mais nada. Ela não fecha. Tipo ela vinha mesmo a abarrotar. Isto para mim é normal. Eu vinha com um casaco. Normal. Eu vinha com dois cascóis. Porque um deles já não cabia. Nem nesta mala. Nem naquela mala. Nem na mala grande. Mas... É isso. É isto que vocês estão a ver. São aqui umas coisinhas que chegaram. Entretanto. Do AliExpress. Que o Pedro foi muito amável e pôs as coisinhas assim. Que eu vou abrir depois. Isto já é assunto para outro vídeo. Mas... Pronto. Eu vou-vos então mostrar como é que vieram as minhas malas. Vamos ver. Momento da verdade pessoal. Vamos ver se isto vai explodir ou não. E... Pronto. É isto. Aquilo que mais me gostou foi que eu tive que abrir esta mala no raio-x. E... A sério. Ninguém merece. Pronto. Basicamente eu nestas malas a única coisa que eu levo é aquilo que eu uso lá. Portanto eu não uso esta mala para trazer coisas que eu compro. Mas sim é mais a roupa e tudo mais. Portanto eu vou posar a câmera aqui. Então é assim pessoal. Eu tive que abrir esta mala porquê? Porque eles lá na segurança. Se vocês contêm tipo coisas feitas de vidro. Ou por exemplo uma moldura ou uma coisa em porcelana ou assim. Eles provavelmente vão-vos pedir para abrir a mala. Para verem se tem alguma coisa lá dentro. Ou se tipo se está afiado ou uma coisa assim do género. Portanto foi o que me aconteceu. Eu vou-vos mostrar então o que é que eu tinha aqui de vidro. Tinha esta coisinha que é uma moldura. Portanto tem esta parte de vidro. E eles também quiseram ver aquilo que eu comprei para a casa de banho. Eles quiseram ver principalmente se estava vazio. Portanto é isso. Eu embrulho sempre estas coisas em roupa. Portanto eu até tinha aqui. Isto foram um dos cortinados que eu trouxe para a cozinha. E eles vieram embrulhados nisto. Este também veio aqui porque eu tinha medo que estas patinhas, estas coisinhas fossem partir. Portanto resolvi trazer comigo. E como vocês veem esta parte está. Esta mala é pequenina. Não traz muito. Vamos ver agora aqui. Aqui trouxe este saco. Que é um saco das compras que eu comprei. Também não pesa muito. E esta malinha que eu usei lá. Que era uma malinha pequenina. E basicamente é a sua roupa. Vou ver. Trouxe toda a minha roupa aqui. E está vazia. Algo interessante sobre aquela mala. Eu pesei. Porque dá para pesar. É um euro. Lá na aeroporto de Lisboa. E ela deu 7.2. O máximo é 8 kg. Para a mala de cabine. Portanto. Aqui está. E agora momento da verdade pessoal. Esta mala que foi tipo a mala que. Eu tenho tudo o que eu comprei aqui dentro. E eu até tenho medo. Uma coisa que me aconteceu. Foi que. Eu esqueci completamente de pôr o cadeado. Portanto ela veio aberta. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ok. Ready. Steady. Go. Graças. Pronto. Aparentemente está tudo bem. Aqui tenho uma garrafa. A garrafa do Pedro. Eu guardo tudo assim. Tipo isto foi um jornal por 11. Que a minha tia me deu. Que eram da minha avó. E agora é assim. Aqui. Tenho perfumes. Tenho uns catos. Tenho a minha maquilhagem. Tenho roupa. Tenho os meus comprimidos. Tenho as roupa cá para trás. E já nem sei bem o que é que eu tenho aqui atrás. Mas pronto. Aqui. Eu vou-vos mostrar qual é que é a minha estratégia. Portanto. Tirando isto. E isto. Aqui tenho um prato de vidro. Vamos ver. Um prato de vidro. Está intacto. Portanto isto dá resultado. E convém. Tcharam. Tcharam. Olhem. A quantidade de coisas. Eu tenho aqui. Eu comprei incenso. Vocês sabem que eu comprei uma lata de incenso. Se vocês não viram. Eu mostrei todas as minhas compras nos vlogs. Portanto. Eu vou deixar tudo linkado. Ok pessoal. É assim. Eu comprei montes de incenso. E mais incenso. E mais incenso. E então os incenso. Como também são feitos assim de cartão. Não é. Eles vieram para aqui em cima deste espelho. E então. Eles amorteceram. Para o vidro. Como vocês veem. Está intacto. Isto é uma irmã que me ofereceu. Um espelho para a minha penteadeira. Do IKEA. Está intacto. E é pesado. Pronto. Como vocês veem. Tenho mais incenso aqui em baixo. Aqui dentro desta toalha. Tenho uma garrafa. A garrafa do Pedro. Porque é o padre Pedro. Portanto. É a garrafa do Pedro. E então. Esta vai para ali. Comprei panos de cozinha e fronhas brancas. Para quê? Para poder acondicionar as coisas. Portanto. Como vocês veem. Tudo isto é estratégico pessoal. Eu faço uma ginástica enorme. Olha aqui. Estão a ver? Os paninhos dobrados. Aqui no cantinho. Para não partir. Estão a ver? E pronto. O meu canjeiro de sal. Dos Himalaias. Aqui. Isto é o que. Ai. O bacalhau. O bacalhau vem aqui. Portanto. Eu aqui tenho mais incenso. Tenho o tapete ali em baixo. Tenho aqui mais uma moldura. Aqui medicação. E tenho aqui o meu. A minha estátua de Ganesha. E aqui estas outras coisas que eu comprei também no IKEA. Como vocês veem. Está tudo impecável pessoal. Impecável. E pronto. Agora está na hora de arrumar isto tudo. Eu não vos vou mostrar em mais detalhes. Porque. As coisas que eu comprei. Já vos mostrei nos vlogs. Ao longo do tempo que eu ia gravando. E então sempre ao final do dia. Quando eu comprava alguma coisa. Eu mostrava. Só houve aqui algumas coisinhas. Que eu acabei por não mostrar. Que foram as últimas compras que eu fiz. Mas também não foi nada assim de especial. Portanto. É isso pessoal. Passem lá nos links. Que eu vou deixar aqui em baixo. Vêem como é que eu fiz a mala. O que é que eu levei para Portugal. Muito importante. Porque normalmente eu trago sempre. Uma mala cheia de coisas que eu compro lá. E. Ai. Estou-me aqui a lembrar. Tem aqui o queijo. Queijo de ceia. Acho que é. Estou aqui a ver o que é que eu tenho. E é isso. Olha. Eu não sei se vocês chegaram a ver isto. Comprei estas cadeirinhas. Que isto aqui são uns hangers. Ou seja. Vocês penduram isto na parede. E então isto serve para pendurar tipo roupas ou assim. Só que só em forma de cadeira. Coisa mais fofa pessoal. Amei. Tipo. Como é que eu vou resistir a estas coisas? Eu não posso resistir a estas coisas. E assim. Prontos. Então. Deixa-me lá ver aqui. Em relação. A esta mala. Eu pesei. E este é o valor pessoal. Esta mala deu 200 gramas a menos daquilo que é permitido. Portanto. 22 kg. E 800. E foi bastante. Acreditem. Foi mesmo muito arriscado. Depois aquilo que aconteceu. É que eu ainda tinha lá um saco com duas farinheiras. E um paio. E umas coisas que. É assim. Eu levei tipo já dentro de um saco. Porque se desse. Se houvesse espaço de manobra. Eu ainda tentava encaixar dentro desta mala. Mas não deu. Tipo isto. 200 gramas. Já estava ali mesmo no limite. E vocês sabem. Tipo. As balanças que nós temos em casa. Às vezes não são assim tão certas. Como as balanças que eles têm lá. Então. Eu optei a jogar pelo seguro. Mas eu vou sempre. Sempre. Sempre ali à risca. E. Todo santo. A santa viagem que eu faço. Eu tenho sempre uma luta constante. Contra. As bagagens. E os pesos. E os volumes. E tudo mais. Mas o que é certo. É que no fim. Tudo dá certo. Mas pronto. Foi só isso. A única coisa que não veio. Porque eu comprei outros sustinhos. E outras coisas. Que eram coisas que tinham volume. Mas que não tinham assim muito peso. Então eu aproveitei para ir ao CTT. E então enviei uma caixa com isso. Que deve chegar daqui a dois dias. Portanto. Está tudo sob controle. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar aqui um like. Eu acho que este vídeo até seria interessante. Normalmente. Nós fazemos vídeos a fazer as malas. Mas. Nunca fazemos vídeos a desfazer as malas. Eu até acho que seria interessante. Para vocês verem assim. Como é que eu condiciono as minhas coisas. E é isso. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Dêem um like. E vejam os outros vídeos. Um mega beijo. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.